Música Olá crianças, olá famílias, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim, como eu sempre falo, é um prazer estar aqui com vocês em mais um bloquinho do nosso Vivências na Crest Esta semana, não, na anterior, falamos um pouquinho da multiplicidade, diversidade, cultura, não é? Por isso, eu trago hoje uma brincadeira muito especial para mim Essa brincadeira é de um país chamado Tanzânia Vocês sabem onde fica esse país? Já ouviram falar? Esse país fica num continente chamado África Eu falei na África no encontro anterior, vocês lembram? Mostrei até uma camiseta minha que tem uma rainha africana Pois é E lá nesse país, Tanzânia, eles falam um idioma, uma língua, né? Chamada Suaíli E nós vamos fazer uma brincadeira em Suaíli Essa brincadeira chama-se Simamacá Eu vou cantar uma vez para ver se vocês conseguem traduzir aí de casa para mim Ela é mais ou menos assim, ó Simamacá Simamacá Ruca, ruca, ruca Simamacá Tembeia, tembeia, tembeia Tembeia, tembeia, tembeia Ruca, ruca, ruca Simamacá Quimbia, quimbia, quimbia Quimbia, quimbia, quimbia Ruca, ruca, ruca Simamacá Certeza que vocês sabem a tradução, não é? Bom, eu vou traduzir brincando, que é o jeito mais fácil de aprender. A tradução dela é mais ou menos assim. Se mama, você fica em pé com o corpo parado. Ká, você dá uma baixadinha. Tem Bá, você anda. Aí, na sua casa, você pode andar, explorar o espaço todo. Eu vou andar aqui no mesmo lugar, porque o meu espaço é curto. Que em Bia, você dá uma corridinha. Você também pode correr aí pela casa toda, se tiver espaço. E com cuidado. Beleza, não é? Eu vou tentar fazer a brincadeira com vocês, então. É um, é dois, é três. Sima, ma, cá. Sima, ma, cá. Ruka, ruka, ruka. Sima, ma, cá. Tem Bia, tem Bia, tem Bia. Tem Bia, tem Bia, tem Bia. Ruka, ruka, ruka. Sima, ma, cá. Kimbia, kimbia, kimbia. Kimbia, kimbia, kimbia. Ruka, ruka, ruka. Sima, ma, cá. Mais uma. Sima, ma, cá. Sima, ma, cá. Ruka, ruka, ruka. Sima, ma, cá. Tem Bia, tem Bia, tem Bia. Eu espero que vocês tenham gostado É moleza Qualquer coisa, procurem no Youtube Lá tem muitas versões dessa brincadeira Bom E falando em Diversidade Multiplicidade Cores, animais Não é? Nos encontros anteriores falamos muito disso Eu quero que vocês assistam Um vídeo de muitos gatinhos E percebam as diferenças E semelhanças entre eles Espero que gostem Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Só rabinho e peito Olha como ficou nosso gatinho Lado esquerdo e lado direito Lado esquerdo e lado direito Será que ele pode ter só o bigode listradinho? Olha como ele ficou bonitinho E se ele tivesse uma orelha listrada? E a outra orelha xadrez Uma orelhinha listrada E a outra orelhinha xadrez Ou melhor, tenho outra ideia Melhor, riso, sem nada Assim, o que vocês acharam? Ou com uma roupa enfeitada Agora eu tenho uma surpresa para vocês Antes do final Eu vou colar nossos amiguinhos aqui na parede Um, dois, três, quatro, dois, três ... Como o gatinho dizia, e agora, de roupa enfeitada, ou como será que ele vai ficar? Pronto, perfeito, achei o meu jeito. Olha como o gatinho ficou colorido, e ficou muito lindo e estiloso, não é? Do seu próprio jeito. Vocês gostaram da história do gato xadrez? Se vocês não conheciam, agora conhecem. Esse é o meu amigo, gato xadrez. E falando nisso, eu vou ensinar a vocês como que faz esse gatinho xadrez. Você vai precisar de um pedaço de folha sulfite. Você pega ela inteira e corta ela no meio. Eu já tenho metade aqui. Você vai juntar essa ponta aqui embaixo. Assim, olha. E vai dobrar. Depois de dobrada, você vai pegar esse excesso de papel que sobrou e vai retirar. Você corta. Eu estou utilizando aqui a minha mão para cortar. Mas, na companhia de um adulto em casa, você pode utilizar uma tesoura. Depois, a gente fica com esse triângulo. Então, dá uma dobradinha no triângulo. Só aqui embaixo, para marcar um pouquinho. Assim. Depois que você marcou, você vai dobrar a orelhinha do gato. Ela vai ficar assim. E você vem aqui e dobra a outra orelhinha do gato. E ela vai ficar assim. Além, você escolhe se você quer o seu gato com essa cabecinha mais pontudinha ou mais retinha. Como os gatinhos que eu fiz ali. Depois disso, é só colorir. Você pode deixar branco. Você pode deixar xadrez. Você pode deixar com bolinhas, com estrelinhas. Rosa, azul, amarelo. Com a multiplicidade das cores que você desejar. Você pode até fazer um gato das cores do arco-íris. Vocês lembram? Quais são as cores do arco-íris? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Sete cores, não é? É isso, gente. Se vocês não tiverem um papel em casa para fazer um gato, vocês também podem representar. Eu tenho ali no meu armário uma camisa xadrez. Então, eu uso essa camisa para brincar. Eu uso a imaginação. Como se aquela camisa fosse o meu gato xadrez. Se você tiver um pedaço de pano listrado ou pano branco. Enfim, a imaginação vai longe. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. E que se divirtam muito aí em casa, representando e fazendo vários gatos. Um abraço e até mais! Olá, turminha! Tudo bem? Eu sou a professora Joyce e esse é o Brincando o que se Aprende, cantinho especial dentro do programa Saberes em Casa, dedicado a você que está no estágio 1 e 2. Vamos fazer a marcação em nosso calendário? Hoje é dia 22 de abril de 2021, quinta-feira. Vamos ver o que as crianças estão falando em relação ao tema do nosso mês? Você já viu o arco-íris? Sim. Como você acha que o arco-íris se forma lá no céu? Eu acho que ele visitou da floresta e ele vem daqui. Que legal! O arco-íris são verde, azul, amalério, verde, rosa e vermelho e branco. Uau! E o que você gostaria de saber sobre o arco-íris? Eu queria saber se o arco-íris ser todo o oza, que eu gostava de oza. É porque é a minha cor favorita e todos os dias eu escolho o oza, porque é a minha cor favorita. Minha cor favorita, tchau! Puxa, Amanda, que interessante! Segundo a ciência, nós só conseguimos enxergar sete cores no arco-íris, aquelas que eu falei nos outros programas. Mas uma coisa que eu tenho certeza, sabe o que é? Que na nossa imaginação o arco-íris pode ter qualquer cor. Na nossa imaginação tudo pode acontecer. Falando em rosa, vamos para a hora da história? O livro de hoje é Bom Dia Todas as Cores, de Ruth Rocha, com ilustrações de Madalena Elec, da editora Salamandra. Meu amigo camaleão acabou de acordar de bom humor. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia a todas as cores! Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava mais bonito de todos. E saiu para o sol contente da vida. O camaleão estava contente porque havia chegado a primavera. E o sol, depois de um inverno longo e frio, brilhava alegre no céu. Eu hoje estou de bem com a vida. Quero ser bonzinho com todo mundo. Mas logo que saiu de casa, o camaleão encontrou o professor Pernelongo. O professor Pernelongo tocava violino na orquestra do Teatro Florestal. Bom dia, professor! Como vai, senhor? Bom dia, camaleão! Mas o que é isso, meu irmão? Por que mudou de cor? Esta cor não lhe cai bem. Olhe para o azul do céu! Por que não fica azul também, hein? E o camaleão, amável como era, ficou azul como um céu de primavera. Até que numa clareira, o camaleão encontrou o sabiá laranjeira. Meu amigo camaleão, mas que cor é esta agora? O amigo está azul. Por quê? O sabiá explicou que a cor mais linda era a laranjada. Laranja dourada. Nosso amigo, bem depressa, resolveu mudar de cor. Ficou logo alaranjado, louro, alaranja, dourado. E cantando alegremente, lá se foi ele, ainda contente. Mas na pracinha da floresta, saindo da capelinha, vinha vindo o senhor louva-a-deus, mas a família inteirinha. Ele é um senhor muito engraçado e não gosta de gracinha. Bom dia, camaleão! Mas, oh! Que cor mais escandalosa! Parece até fantasia para baile de carnaval. Você deveria achar uma cor assim mais natural. Veja o verde da folhagem. Veja o verde da campina. Você deveria fazer o que a natureza ensina. É claro que o nosso amigo resolveu mudar de cor. Ficou logo bem verdinho e foi pelo seu caminho. Vocês agora já sabem como era o camaleão. Bastava que alguém falasse e ele mudava de opinião. Ficava roxo, amarelo, ficava cor de pavão, ficava de toda cor. Não sabia dizer não. Por isso, naquele dia, cada vez que se encontrava com um de seus amigos e o amigo estranhava a cor que ele estava, adivinha o que fazia o nosso camaleão? Pois ele logo mudava, mudava para outro tom. Mudou de rosa para azul, de azul para laranjado, de laranja para verde, de verde para encarnado. Mudou de preto para branco, de branco ficou roxinho, de roxo para amarelo e até para cor de vinho. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, o camaleão resolveu voltar para casa. Estava cansado do longo passeio e mais cansado ainda de mudar de cor. Entrou em sua casinha, deitou em sua caminha e lá ficou a pensar. Oh, por mais que a gente se esforce, não pode agradar a todos. Alguns gostam de farofa e outros preferem farelo. Uns querem comer maçã, e outros marmelo. Tem quem goste de sapato, tem quem goste de chinelo. E se não fossem os gostos, o que seria do amarelo? Por isso, no outro dia, o camaleão levantou-se bem cedinho. Bom dia, sol! Bom dia, flores! Bom dia a todas as cores! Lavou o rosto numa folha cheia de orvalho. Mudou sua cor para a cor de rosa, que ele achava mais bonito de todas. E saiu para o sol contente da vida. Logo que saiu, o camaleão encontrou o sapo cururu, que é cantor de sucesso na Rádio Jovem Floresta. Bom dia, meu caro sapo! Que dia mais lindo, não? Muito bom dia, meu amigo camaleão! Mas que cor mais engraçada é essa? Tão antiga, desbotada! Por que não uso uma cor assim mais avançada? O camaleão sorriu e disse para seu amigo, Eu uso as cores que eu gosto e com isso faço bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém. Quem não consegue agradar a si mesmo, não consegue agradar ninguém. E assim aconteceu o que acabei de contar. Se gostaram, muito que bem. Se não gostaram, azar. Vocês perceberam que a cor que a Amanda mais gosta é a rosa, igualzinho o camaleão da nossa história? Eu adoro esse livro da Ruth Rocha. Aliás, eu não sei se vocês já repararam, mas a Ruth Rocha Vila e Mexe aparece aqui no nosso programa. Sabe o que eu achei interessante nessa história? Que o camaleão aprendeu que ele não precisa ficar mudando de opinião para agradar as outras pessoas. Mudar de opinião, às vezes, é importante, mas não para agradar as outras pessoas. O que vocês acham? Sabe, fiquei pensando, quais são as cores que as crianças mais gostam? Vamos ver o que elas responderam? Eu sou a Alessandra. Eu gosto da cor vermelha em casa do meu boneco. Tchau! A minha cor favorita é rosa. Eu sou o Levi e eu gosto da cor azul. A cor azul é a cor do meu bonequinho, é a cor da minha caneta, é a cor do meu carrinho, a cor do meu cofinho, é a cor da minha mochila, e é a cor da minha parede. Tchau! Meu nome é Lucas Té Vicente, eu sou da Alessandra, e minha cor preferida é vermelha. Beijo, tchau! O meu nome é Maria Clara Zedo Souza, e minha cor preferida é roxa, igual a saia da minha boneca, igual a coroa. Oi, eu sou a Alessandra, e minha cor preferida é vermelha. Oi, eu sou o Tomás, e eu vim falar que minha cor preferida é vermelha, tipo a maçã, que eu adoro. Algumas crianças mandaram um recadinho. A Valentina diz que gosta de rosa, o Patrick diz que gosta do vermelho, e a Isabela de rosa também, o Lucas de azul, e a Graziele mandou dizer que também gosta do rosa. Oi, meu nome é Isaac, e minhas cores preferidas é azul, verde e amarelo. Tchau, tchau! Oi, meu nome é Leticia, e minha cor preferida é rosa. Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, e minha cor favorita é rosa. Oi, professora Joyce, meu nome é Miguel, e minha cor preferida de todas é vermelha. Tchau! Tchau! Oi, professora Joyce, meu nome é Rebeca, e minha cor preferida de lenta é rosa. Beijo! Oi, tia Joyce, eu sou a Sofia, e minhas cores preferidas é azul e rosa. Tchau! Um beijão! Meu Deus, tenho quatro anos, enquanto tá com vermelha. Tchau! Beijo! Essas foram as cores que as crianças falaram. Qual cor foi a mais votada? Organizei as informações assim. E aí, qual cor vocês acham que ganhou? Nessa tabela, nós temos de um lado as cores, e do outro, o número de votos. Qual o maior número? Ficou bem fácil de ver o resultado da nossa pesquisa com essa tabela, não é mesmo? Mas agora, eu vou mostrar para vocês um jeito diferente de organizar todas as informações. Com um gráfico. Quem aí já viu um gráfico? E agora, ficou mais fácil de ver qual a cor vencedora? Isso mesmo! A rosa, que é a que tem a maior coluna. E quais foram as cores menos votadas? Isso mesmo! O roxo, o amarelo e o verde, que ficaram empatados com apenas um voto. Falando em cores preferidas, vocês já ouviram falar em obras monocromáticas? Ou seja, obras que usam só uma cor? Olha esse quadro de Picasso! Qual a cor que vocês mais enxergam nela? Azul, né? Tem azul claro, azul escuro, azul médio, muitos tons de azul. Não é mesmo? Vocês sabiam que é muito fácil escurecer tons e clarear tons? Vamos ver como é que se faz no mão na massa? Escolhi aqui uma cor que eu gosto muito, o verde. Para escurecer tons, nós precisamos misturar com tinta preta. E para clarear, nós usamos a tinta branca. Coloquei a mesma quantidade de tinta verde. A única coisa que eu mudei foi a quantidade de tinta preta e branca. Vamos misturar para ver como fica? Viram só quantos tipos de verde nós fizemos? Quantos tons? Ai, parece até a natureza. A folha verde de uma árvore nunca é igual a outra. Vocês já repararam nisso? Agora, eu quero que vocês escolham a cor preferida de vocês. Isso mesmo. E vocês irão criar um desenho usando apenas essa cor. Pode colocar tons dessa cor. Por exemplo, se você usar o verde, pode usar o verde escuro, verde claro. Ah, e se você tiver tinta em casa, isso fica muito mais fácil de fazer. Eu estou super curiosa para ver como vai ficar a obra de vocês. Não esqueçam de tirar uma foto e postar nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa. Nem eu nem a Alice resistimos a esses verdes maravilhosos que nós fizemos. A Alice fez a sua obra monocromática e eu fiz a minha. Olha só quantas bananas na cor verde eu fiz. Agora, tem uma segunda atividade para vocês. Vamos montar uma escultura com objetos? Procure em seu local de vivência Objetos de sua cor preferida. Pode ser cobertor, tampa de panela, pote, lápis, lacinho, brinquedo. E com eles, faça a sua obra. Separei aqui muitos objetos na cor vermelha. Isso mesmo. Uma das nossas cores preferidas. Olha só a montagem que a Alice fez. Crianças brincando num pula-pula, um vulcão em erupção. E o Arthur resolveu fazer a turma da Mônica. Cebolinha, a Mônica, o Cascão. Ah, e a Magali foi a Alice, porque é a preferida dela. Ah, depois que tirar foto da obra pronta, lembre-se de guardar tudo em seu devido lugar. Ah, mas se você, assim como eu, gosta de todas as cores, vou deixar um desafio para você. Faça um desenho e pinte com as sete cores do arco-íris. E quem aí já pensou em desenhar com gelo? Ah, é muito fácil. É só congelar água com corante e sair desenhando por aí. Esse tipo de atividade é bem gostosa de fazer num dia em que está muito, muito quente. Quem aí já fez uma pintura mágica? Para essa atividade, você vai precisar de tintas e uma vela. Primeiro, você precisa desenhar com a vela em seu papel. É, vocês conseguem ver alguma coisa que eu desenhei nesse papel? Não, né? Vamos revelar o nosso desenho? Nós precisamos agora passar a tinta bem diluída em água. E aí, o desenho aparece. É mágico, não é? Vamos fazer um carbono colorido? A primeira coisa que você precisa fazer é pintar uma folha assim bem colorida com giz de cera. Depois, é só encostar essa parte que você pintou em cima de uma outra folha e desenhar. Olha só o que acontece! Música Vamos brincar! Para fazer o desafio da centopeia, você precisa arriscar três centopeias no papel. Uma de cada cor. Você pode usar a tampinha como molde. Depois, é só olhar em sua caixa de bugigangas as tampinhas que você tem. Você precisa de tampinhas de três cores diferentes. Três de uma cor. Três de outra cor. E duas de uma outra cor. Depois, é só pintar as centopeias e bagunçar as tampinhas e tentar organizá-las depois. Muito legal, não é mesmo? A ideia é separar as tampinhas de acordo com a cor da centopeia. Vamos lá? Nós temos uma centopeia vermelha, uma laranja e uma azul. Música Muito divertido esse desafio. O desafio da centopeia, não é mesmo? Um beijo! Até semana que vem! E já sabem, né? É brincando o que se aprende! Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto